E hoje, este maravilhoso prato que une as duas paixões italianas Primeira pasta e depois um belo fruto de mare Vongole, fizemos o espagueti alevongole Inscreva-se, curta e compartilhe Lá no Instagram, siga-nos no arroba-chefnatoscana Vamos a recetar com o espagueti alevongole Olha isso Delícia E para começarmos, mais um clássico De delicioso espagueti alevongole Mais uma pasta rápida aí para você fazer Temos o que aqui já? Aqua quebola, sal e espagueti Lembrando, a pasta luna não vai quebrar, pelo amor de Deus Estamos empurrando a nossa massa aqui E eu já tenho a minha padela Que eu vou acender aqui Óleo extra verde de oliva Massa para dentro E na nossa padela vamos adicionar o famoso Peperonchino Para começar a pegar este sabor picante Vou adicionar a estrela evongole Que eu já deixei de molho aqui, ó Fresco E a bela rosolaça aqui Alho Que eu já tenho em pasta E vino bianco Vou abaixar meu fogo aqui Só para dar aquela mexidinha na nossa pasta Já vou colocar um pouco de água de couture aqui, ó Com nossos vongoles aqui abertos Eu vou desligar a nossa padela Vou retirar alguns Para decorar o meu prato depois E esses aqui eu vou tirar da concha aqui, ó Já com nossos vongoles esguchate Desconchados, digamos assim Começaram a passar a minha pasta Diretamente aqui, ó Que falta um minuto e meio Para terminar o seu cozimento Pegar o sabor dessa salsa aqui E aqui é beleza Terminar a nossa cotura Uma dica para os vongoles Antes de fazê-los Você pode deixar aí por uns 15 minutos Eles de molho numa água com sal Ele vai abrir levemente E vai fazer com que saia um pouco Do resíduo de areia Que pode ter dentro dele Dica importante, hein? Mais uma dica Espaguete é levonro e não se coloca sal, hein? Frutos do mar geralmente já são bem salgados Olha como já começa a amalgamar o nosso espaguete Vou voltar aqueles vongoles que a gente tirou no início Por este maravilhoso Pretzêmolo tritato aqui Eu cortei a nossa salsinha Pretzêmolo E vamos hoje Dar aquela saltadinha Colocar só um pouquinho de aqua de cotura aqui, ó Ligar o fogo Óleo extra verde de oliva Saltadinha E vamos ao nosso empratamento E vamos ao nosso empratamento Por que tinta para assaggiar Para experimentar esse nosso espaguete Bem amalgamado Amalgamado Famosa enroladinha E ó Que espaguete é levonro Maravilhoso Bem saborito Saboroso mesmo Faça você também E nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí